Música Cadê o Juninho? Cadê o Juninho? Já falei pra você, tem que filmar eu chegando. Esqueceu o Juninho, larga a mão, não tá prestando. Fala galera. Fala galera do vosso canal, eu sou o Juninho. Depois de um mês na praia né Zezé, sem protetor. É rapaziada, vamos ver se fome chega né. Não aguenta a pegada né Zezé. Fiquei em casa né. Tá pesado né. Tá pesado. Rapaziada, semifinal hein. Semifinal, agradecer quem tá aqui. O elenco tá reduzido. Antes da entrevista aí, o Davi e o Daniel quebrou a moto deles. Tá com a mim, já tão chegando aí. Mas independente. Quem confirmou lá e não veio. Independente, quem tá aqui é quem tem que tá. Qualidade. E o outro velho. O time dos caras é uma vontade danada. Se nós entrar chupando bala ali velho, os caras vai atropelar nós. Tá contadinho, mas olha aqui velho. Olha a qualidade disso aqui. Se quiser não dá pra escalar não. Tem saco, tá bom? Não pode desprezar. Não pode desprezar. O nosso time tá reduzido então... Beleza rapaziada. Bora, bora, bora. Vamos, vamos. Vem, vem, vai. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Boa. Não passa lá. Não passa lá. команда, represão! Ei. Vamos jogar. Sem a falta. Sem a falta. Olha a voz,ним. Vamos. Jogo. Oporwn Fica, Fiverr Eu quero, quero... Vai dobrar a sembla Vamos na berus Coloca! Posso chamar! Ponti Gríder Vai lá, eu tô pedindo, vai lá Olha a volta Boa, Júnior, boa, Júnior Vai, caralho Acompanha, acompanha, acompanha Acompanha lá, segundo vinho Vamos, 10 Vem, Matheus Vai ficar olhando, vai sair Vai ficar olhando, vai sair Vai ficar olhando, vai sair Diminui rápido Faz errar aí Vamos, não dá Vamos, não dá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá bom Joga, joga, joga! Ei! Os dois, os dois, pode jogar os dois! Vamos, dois! Ei, 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 ei! Vamos jogar! Vai, vai, desce! Igor, vamos jogar, Igor! Vamos jogar! Vamos jogar! Vai, desce! Vai, desce! Vai, desce! Pode jogar! Bora, bora! Vamos jogar! Vamos jogar! Pode jogar! É! Sai, dois! Vai, dois! Pai, diminui! Não pode tocar, não! Vamos, vamos! Vamos de novo, vamos de novo! Vá, desce! Tira o bate, tira o bate! 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 Vamos lá, vamos lá! Só que pegou é ele, professor, só que pegou é ele. E agora, pô, mas tá saindo agora. Apenas, pô, mas tá saindo agora. Apenas, pô, mas tá saindo agora. Não vai dar, Gabriel? Vamos jogar, vamos jogar! Vai lá! Vai de graça! Boa, é nóis! Chega lá, deixa ele passar a outra! As costas, Alisson! Vamos! Mais uma, bola! Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar bola! Vamos jogar bola! Vamos jogar bola! Gol! Vamos jogar! E aí? Não passa a bola! Solta, solta! Boa, boa, boa! 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 Vai, vai, vai! Vai jogar! Vai! Vai sem bola! Porra pra mim! É de novo, pô! O que é isso, pô? Vai sem bola! Pobre! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Luka! Luka! Eu vou para o Galinho! Vai jogar! Vai jogar! Vai jogar, vai jogar! Vamos até ali! Como está ali! Vai jogar! Aplausos Obrigado.